Ramiro, eu estava te esperando. Oi, papai. Entra, por favor. A casa é sua. Uhum. Minha casa. Me conta. Conseguiu descobrir alguma coisa importante sobre o desfalque na fundação? Nada ainda. Senta. Nós checamos o computador da Valéria e não há nenhum indício de terem violado a segurança. Entraram nas contas bancárias com a senha correta exata dela. Quantas provas mais você quer para se convencer da culpa dela? Só ela tinha as senhas. Não, papai. Tem outra pessoa que compartilha essa informação. Você. Peraí, peraí. Está me acusando de alguma coisa? A minha vida toda trabalhei duro e honestamente. E você é a maior testemunha disso. Tudo o que eu tenho, consegui através de muito esforço. Não, você não precisa me dizer. Então não temos mais o que discutir. Amanhã mesmo pode me acompanhar para denunciar a fraude perante as autoridades. Calma, peraí. Eu te pedi uns dias, papai. A Valéria assinou a demissão assim como você exigiu. E agora vai fazer o quê? Mudar de opinião? Não. Mas é meu dever dizer que só está perdendo tempo. Por mais que isso te afete pela amizade que tem com a Valéria, vai chegar à mesma conclusão que eu. Qual? Essa mulher é a única responsável por todo o desfalque. Obrigado. Obrigado. Eu já tinha esquecido desse silêncio que acontece entre nós quando estamos convivendo. Pode não acreditar, mas você me faz falta. Sinto saudade e não quero que a gente continue afastado. Olha, papai, nós temos que resolver o problema da fundação. Isso é urgente. Hum? Hum-hum. É, eu sei. Mas hoje à noite não podemos resolver, então prefiro que a gente fale de outra coisa. Então me conta, como vai tudo com a Ana Laura? Vai bem. Vai muito bem. Eu convidei ela para fazermos uma viagem juntos. Eu quero levá-la a algum lugar no final de semana. Não acho que a Ernestina vai gostar da ideia. Nós somos adultos. A Ana Laura não é mais uma menina. Ela não precisa da permissão da avó. Hum. Isso é o que você pensa, mas sabe perfeitamente que a Ernestina e a família toda continuam a considerando uma menina. Sempre foi super protegida e não vai permitir que a pequena Ana Laura viaje sozinha com qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu sou o noivo dela. Daqui a seis meses vamos nos casar. Bom... Então... Meus parabéns. Eu gostaria de ter você ao meu lado para pedir a mão da Ana Laura formalmente. Claro. Conta comigo. Mesmo não dizendo, eu sei que não está de acordo. Olha, me desculpa. Eu vejo as coisas de forma diferente de você. E não posso evitar de pensar que está cometendo um grave erro. Eu não entendo por que você opõe a minha relação com a Ana Laura. Ela é uma mulher maravilhosa. Você conhece a família dela há muitos anos. No entanto, quando eu disse que ia me casar com a Gina, você aceitou na mesma hora. Você disse que apoiava a minha decisão sem nem mesmo conhecê-la, sem saber absolutamente nada sobre ela. Me diz por quê? Ah, o seu filho. Ele acaba de me pedir em casamento, doutor. E eu aceitei. Eu estou tão feliz. O Ramiro não comentou nada comigo. Com certeza, ele não vai demorar para te contar. Não entendo qual é o seu plano, Gina. Você sabe que o meu filho não é um herdeiro rico e do que você gosta é de dinheiro. Olha, senhor, eu estou totalmente apaixonada pelo seu filho. De verdade, eu só quero fazer ele feliz. E mesmo que o meu noivo ainda não saiba, algum dia vai herdar uma grande fortuna. Tudo o que o senhor roubou e que com certeza deve ter bem escondido em alguma conta fora do país, senhor. Olha, eu jamais na minha vida roubei um só centavo da Ernestina Rivadeneia. Ah, não. E ela é minha principal cliente. Olha... Não seja mentiroso, Edmundo. O seu principal cliente sou eu. Não se esqueça disso. Oi, Evaristo. Não sabia que estava aqui. Só vim te dar um abraço e brindar a felicidade do seu filho e da minha querida neta. Avôzinho. Sim, sem dúvida, essa foi uma grande notícia. Fico muito feliz por encarar assim. Pelos anos que temos de conhecimento e os negócios que nos unem, espero que não pense em se opor a esse casamento, Edmundo. Você é um homem inteligente e sabe perfeitamente o que mais te convém, não é? Não é assim, Edmundo? Sim, com toda certeza. Bem-vinda à família, Edmundo. O meu filho não podia ter escolhido o melhor. Me dá um abraço. Ai, sogro. Muito bem, Edmundo. Muito bem. Você tem razão. Quando me apresentou a Gina, eu não sabia absolutamente nada sobre ela. Mas você também não, Ramiro. Eu confiei plenamente em você. Disse que era a mulher que tinha escolhido, que queria que se tornasse sua esposa e eu cometi o grande erro de respeitar a sua decisão. Agora me diz. Quer que eu te lembre aonde nos levou a sua falta de critério? Isso não é necessário, papai. Agora você carrega a morte dessa pobre moça na sua consciência. A Gina não tirou a própria vida. Foi alguém que fez isso com ela. Você vai insistir com essa bobagem? Já chega, Ramiro. Não pode fugir da responsabilidade dessa maneira. As coisas são como são. E vai me desculpar, mas não há nenhuma maneira de limpar a sua consciência. Então para agora de inventar... Não, eu não estou inventando nada! E eu prefiro que a gente continue sem falar da Gina. Mas foi você que colocou ela na nossa conversa. Se você me escutasse, se confiasse em mim, por um lado você disse que gostaria que a nossa relação melhorasse, e por outro, como sempre, acaba me dando as costas. Boa noite, pai.